Eu sou você em alguém, alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você, você que irradia o mundo e que pede Eu não aguento mais essa vontade e essa solidão que me invade, me faz ver Tudo que eu quero é você de volta, tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu sou de te querer, minha vida tem sentido que se tiver você